Olha aí galera, que delícia que eu estou preparando aqui, coxa sobre coxa galera, frango caipira, olha maravilha, olha aí, maravilha, 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 então é isso aí galera, vai gostar do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar recebendo o vídeo maravilhoso, maravilhoso aí galera, aqui é coxa sobre coxa, já está toda preparada e vamos fritar ela, deixar toda fritadinha, quando estiver no ponto certo a gente volta, maravilha, maravilha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.